Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo agora, tudo bom com vocês? Bom, para quem não conhece, inscreve no canal NAB do KN95, hoje trazendo para vocês o segundo episódio da nossa saga de Castlevania, Dawn of Sorrow para o Nintendo DS, beleza? Antes de mais nada, vamos dar uma parceria rápida sobre a parte passada, beleza? Para quem se lembra, então, na parte passada, iniciamos a nossa jornada aqui rumo ao novo castelo, entre aspas, em que enfrentou o Flying Armor e aprendemos a como utilizar do Magic Seal. Hoje, vamos fazer diferente, iniciando nova jornada aqui, perante nós, beleza? Antes, um adendo que vou deixar um agradecimento especial aqui ao meu amigo Edric, que reparou um pequeno detalhe que eu esqueci de explicar sobre a aba da Sala de Save. Pressionando para cima, você tem as opções Yes ou No, o Yes eu expliquei que você funciona para salvar, mas o No também tem uma função específica em base. Vou levar um pouquinho de dano aqui do zumbi só para poder mostrar para vocês, beleza? Aqui, ó. Pressionando para cima, mesmo que você pressione o botão No, você recupera tanto a sua vida quanto o estado de mana, beleza? Então, deixa esses créditos aí para o Edric, que eu tinha prometido de ter feito isso nesse episódio. Agora, sem mais delongas, vamos seguir com a nossa jornada, beleza? Vamos lá. Partir aqui, tirar esses zumbis, pegar um dinheirinho, tirar essa arma aqui do caminho e esse morcego também. Deixa eu ver. Primeiramente... Não, aqui embaixo a gente já veio, né? Tá. Vamos subir aqui e virar para a direita. Seguindo aqui em frente, cuidado com a mesa que eu venho atacar logo em sequência. Peguem um saco de dinheiro aqui antes de derrotar o zumbi ou depois também, tanto faz. E vamos seguindo em frente. Tá aqui? Não vou para cima ainda. Detonem esse spin devil e cheguem aqui nessa parte de baixo. Ganhei outra arma de esqueleto, mas tá tudo bem. Seguindo aqui em frente, cuidado com essa horda de zumbis que vão vir aqui. E ganhamos aqui a Cloak Tunic. Mais um item da parte de body da aba de armas do menu principal, beleza? Então vamos equipar aqui que a gente vai ganhar mais dois pontos de defesa. Quebrem essas lâmpadas que cada um quiser. E também, ó, sempre que for desse lado e quebrar o chão aqui embaixo, vai ter uma passagem secreta, tá? Sempre embaixo dessa lâmpada. Não precisa saltar igual que eu fiz, não. É só você abaixar e bater com a Falcon ou com uma arma contra um Denk. Beleza. Vindo aqui embaixo, então, essa passagem secreta, tem um saco de dinheiro e um corn soup. Que vai estar disponibilizado na aba dos itens do menu, beleza? Vamos lá. Ele funciona praticamente como se fosse uma espécie de potion, tá? Recupera a vida também, mas numa certa porcentagem. Se não me engano, é 80 pontos de vida que ele recupera. Beleza. Vem aqui, detona esse zumbi. E, ó, depois desse espelho aqui, já tem a capa, que é o primeiro acessório do jogo. Vai em equipe, depois aqui embaixo em accessory, porque você vê que você conquistou a capa. Ela vai dar dois pontos a mais do que a Cloak Tunic. Tecnicamente, se você não tivesse com nada equipado, eu estaria com quatro a mais, beleza? Então vamos lá. Percebam aqui também que nessa sala tem uma parede no meio e um outro item. Você pode dar carrinho, bater ou pular, que não vai adiantar de nada. O que vai ter que fazer? Aqui é um esquema secreto que vai ter que ser feito através do espelho, tá? Fica essa dica. Mas, por enquanto, deixa essa parte de lado. Vamos voltar para aquela parte lá da frente, que a gente vai ter que seguir por um longo caminho ainda, para a gente poder estar explorando a nova área. Faça de novo por essa horda de zumbis e venha para o lado esquerdo. Detona esse esqueleto aqui. Opa, que droga. Eita, caramba. Contado com essa horda de morcegos também, tá? Esse bando de morcegos é chato pra caramba. Detona esses inimigos que estão aqui na frente e peguem o Pokémon aqui logo depois de quebrar a lâmpada, tá? Mais um que fica no Wills e Items. E lembrando sempre que ele é utilizado para a recuperação de vida, tá? Então fiquem de olho nos Pokémon. Depois disso tudo, é só vocês virem aqui, ó, desse lado de cima, desses pedestais, e vamos ter que fazer um pequeno esquema para chegar do outro lado. Qual que vai ser o esquema, Nome do Kai? Pressione o Start, venha a Equipe, na Alva de Souls, na Alma Azul, e reparem se está equipado com Flying Ermo. Se tiver, é bom sinal. A gente vai precisar da Alma do Flying Ermo pra fazer esse esquema. Como que a gente vai fazer, Nome do Kai? Sempre meio que como na parte passada. A gente vai correr, saltar e pressionar com o botão R, mantendo pressionado, na verdade, até chegar ao outro lado, exatamente no ponto de ápice do salto. Eu errei aqui de propósito, mas, ó, é mais ou menos assim que vai funcionar. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, é só um segundo episódio passado que tá na descrição do vídeo, a playlist, beleza? Foi na parte 1 que eu mostrei isso. Então, vamos lá. Seguindo aqui em frente, quebrar essa lâmpada aqui, e vamos seguindo. Detona essa bruxa, dois ataques, se não me engano, já detona. Level up, mais um level acrescentado. Vamos lá. Um zumbi aqui também, muito fraco. E aqui, ó, tem dois caminhos. O primeiro vai por esse, que vai ter essa bruxa pra detonar. Uma coisa que complementa mais castelo. E aqui outra em cima. E aqui, agora, detona esses candelabros. Pode ser com carrinho, com tapa normal qualquer, e beleza. Quebra os candelabros aqui também. E agora é só você dar um tapa nessa alavanca, pra você drenar a água. E poder finalmente abrir o portão de ferro, que vai dar acesso a uma nova passagem, tá? Esperada a se abrir. E vamos seguir agora por esse lado direito. Vamos lá. Cuidado aqui com esse spin devil, quando você chegar. Só se abaixa aqui, espera ele vir e dá um ataque com a falca. Aqui, agora a gente tem alguns lugares pra acessar. A gente não pode pular por aqui, que ainda não temos almas, mas tem esse espaço aqui em cima. E tem um pro lado direito. Primeiramente, se a gente vir aqui pra cima, mesmo não tendo importância alguma, a gente vai ver que... A gente vai finalmente ter acesso àquela área onde o Julius havia parado, ó. Lembra? Daquele lugar que você saltava e voltava, e o Julius cair lá pra baixo. Agora aqui finalmente tá aberto, tá? Então a gente vai poder acessar essa área. Tem um espaço ali do outro lado, mas como eu falei, a gente vai precisar de uma certa alavanca pra poder utilizar. Então por enquanto só vem aqui por baixo. Abram essa porta aqui, e é importante que você abrirem essa porta. Então se vocês repararem, prestem atenção toda vez que vier esse corredor, tá? Esse é o famoso corredorzinho do mal, como também era na primeira versão. É sempre a área que identifica a mudança de uma área para a outra, tá? Então vamos seguir aqui do lado direito. Chegando a Wizardly Lab, né? O laboratório dos fake series. Cuidado que essa área é muito perigosa, tá? Faz você se perder muito facilmente, apesar do seu pouco espaço. Primeiro tem essa sala aqui na esquerda, não sigam por ela, sigam por aqui por baixo. Temos aqui duas opções, uma para a esquerda e uma para a direita. Vão para o lado onde tem a Mind Jump, que é o lado esquerdo, tá? Que é esse daqui, ó. Pegamos esse item vermelho, que é o tônico, o Mind Jump, se você preferir. Que é o item que recupera os pontos de mana ou pontos mentais, caso vocês prefiram assim, né? Fica sempre disponibilizado no uso de item. Qualquer item de recuperação é sempre lá, beleza? Entrando aqui nessa sala, temos a primeira sala de save desse local. Pressione para cima. Selecione no para recuperar sua vida normal ou yes para salvar. Selecione não aqui porque eu acho que não precisa salvar agora. Vem aqui para esse lado de cá, para essa outra sala. Detona esse Bomber Erma que estiver aqui para tentar te surpreender. E seguindo um pouco mais aqui em frente, vamos tornar a outra depois. Pega aqui a Blank Swords, que é uma espada que tecnicamente é um pouco mais rápida que a Falcon, só que ela é muito fraca, tá? Ela tira sete pontos de ataque em relação à Falcon. Então, beleza. Vamos seguindo aqui. Detonar esse Bomber Erma. E esses inimigos aqui que estão em conjunto. Pronto. O sapato da Falcon já mata esse Erma aqui. Beleza. Agora temos esse baú aqui na frente. Caso você chegue, é só bater para você conquistar um tanto de dinheiro. Mas toma cuidado que alguns dos baúes são falsos e podem ter inimigos escondidos. Estou dizendo aqui isso agora porque eu sei que isso vai acontecer mais à frente, tá? Fiquem tranquilos que eu vou tutorialar vocês direitinho. Não se preocupem. Vamos lá. Voltando aqui dessa sala, seguindo aqui para o lado esquerdo. Desçam aqui primeiramente. Por enquanto essa área aqui é mais tranquila. Vira aqui para a esquerda. Cuidado com esse fantasminho também. Inimigo novo no jogo. Tem vários esqueletos que não poderiam faltar nessa área. Bem tranquilamente você pode detonar todos eles. Segue por aqui. Tem esse Slime nojento. Pô, ganhamos a alma do Slime. É uma alma Bannet, tá? Vindo aqui no equipamento e na aba de almas, na alma vermelha, você vai ver aqui que tem a alma do Slime. O Slime aqui é meio ruimzinha porque ela quica para tudo quanto é lado até a que vir o seu adversário. Não é muito útil não, viu? Porque muitas das vezes você pode diferenciar muita mano. Mas beleza. Seguindo aqui com o nosso caminho, subindo aqui para esse lado, subindo aqui para a direita. Agora quebra o candelabro e solta para a esquerda. Vamos lá. Então esse fantasminha. Outro Axie Armor. E ganhamos a alma do Axie Armor. É uma das melhores almas, por enquanto, que você vai ter que comer isso. Quando é que na alma vermelha, ele taca machadinhos igual o que o Julius fazia. Ou o que o Richter Belmont fazia nas primeiras versões do Castlevania. Certo? Então, vamos lá. Cuidado aqui esses fantasmas. Não venham por essa sala ainda, tá? Um conselho. Venham aqui por baixo. Não entrem nessa aqui também. Venham para cá. Na esquerda. Porque vai ter um novo item, que é o Cachecol. Ou o Scarf. Beleza? O Scarf fica na aba de acessórios. Dá dois pontos a mais de consistência em relação à capa. Então é muito bom. Por enquanto. Tem aqui uma espécie de jornal. Que a gente não pode pegar por enquanto. Que a gente vai ter que ir para o outro lado. Porém existe um esquema com uma faquinha. Que você faz um ataque especial e consegue acionar o botão do outro lado. Sem sequer ter que mudar de posição, tá? Mas porém esse é um esquema que nem eu mesmo nunca consegui fazer. Então por enquanto deixa quieto, beleza? Só para não quebrar o protocolo. Então vamos lá. Vem para cá. Agora vocês vão deixar essa sala aqui em aberto, tá? E venham por essa daqui de cima. Sai daqui pela direita. Cuidado com essa Manticoli, tá? Ela não é tão feroz quanto a Manticoli. Mas o ataque de cauda já deixa envenenado. Level up de novo, tá? O estado de veneno nesse jogo é uma coisa à parte, tá? Porque deixa você na cor meio esverdeada por... No máximo, se eu não me engano, é coisa de 30 segundos. E depois some o efeito. Você pode estar utilizando de antídotos. E de outras coisas ou outros fins para poder recuperar, tá? Mas o máximo que o veneno faz aqui nesse jogo é só diminuir o seu ataque pela metade. Beleza. Quanto a isso... Esse quadro, cara, me deu um susto a primeira vez que eu vi. Cara, que na moral... Olha os olhos mexendo no quadro. Olha que coisa bizonha. Tem também que muito doente é para fazer isso. Mas não é um inimigo especial não, tá? Deixa esse... Que é aqui no canto dele. Deixa o Naman Kikoli aqui na frente e vamos seguir. Ó, vem para cá. Salta, pega esse coraçãozinho e vamos seguindo para esse lado direito. Cuidado com as caveirinhas que vão ficar atacando os seus próprios pedaços de corpos. E vindo aqui, ó. Antes de subir ou descer, venham aqui para o lado direito, tá? Por que, Naman Kikai? Olha só. Teremos aqui uma sala de teleporte. Pressionando o botão para cima na metade da sala, no centro dela. Não exatamente no centro, né? Mas aproximadamente. Pressiona o botão para cima. E aí você vai abrir um mapinha. Onde você vai ter todos os lugares marcados com o X. Em que você pode estar selecionando um outro ponto que tem a transporte. Temos ali um primeiro, que fica na primeira área. Para quem não se lembra, tem aqui uma barragem na frente. Caso você queira acessar, ó. É para cima, para baixo, esquerda ou direita. Pode movimentar qual o portal que você vai escolher. Eu vou escolher aqui o da primeira cidade, o da primeira área, para vocês poderem ver como é que funciona. Só apertar o botão A quando você escolher a área desejada. Vamos lá. Voltamos ao Villarejo Perdido. Para vocês verem mais ou menos onde é que fica, eu vou estar mostrando para vocês qual lugar que é, tá? Saia aqui da sala que você já vai ver. Tá vendo? É praticamente na sala depois de você ter detonado o Flying Armor. Só que tem uma barraca aqui na frente que eu estou pulando, tá? Deixando uma foto aí aproximada para vocês poderem dar uma observada. Beleza. Se eu queria ganhar o do morcego, está de boa, né? É uma alma guarda. Vem aqui em equipe, na aba de sul e na aba azul. Ela permite que você invoque morcegos, tá? Mas nada. Tecnicamente não faz muita coisa, não. Vamos voltar aqui para a Wizard Level, usando o portal de teleporte, né? Beleza. Vamos lá. A gente ainda tem coisas a explorar ainda nesse jogo. Vamos lá. Temos uma caveirinha aqui de primeira. Essa outra aqui, cuidado, para não levar o ataque das tacadas de ossos que eles fazem. Nossa, ataque de costas. É que a movimentação não é muito boa, não. Temos esses dois lados aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda. Primeiramente, priorizem o lado esquerdo e não subam, tá? Não vão para aquela parte de cima ainda. Vou explicar por que mais tarde. Detona esses porcos aqui primeiro. Esses porcos lutadores são uma graça. São muito fracos, mas um ataque dele queira mais de 20 de dano. Então toma cuidado mesmo assim. Ó. Uns dois ou três ataques, se não me engano, já detonam esses porcos, né? Por enquanto são três, porque eu estou no level mais fraco. Cuidado com a labareda. E essa cauda assassina também. Beleza, já foi. Antes de seguir aqui por baixo, vamos aqui para esse lado direito. Ou melhor, esse lado esquerdo, que agora vocês vão entender o porquê que eu não fui naquela parte, tá vendo? Porque se você for para a esquerda, você vai voltar para aquela mesma área que você já foi. Ah, não, agora entendi. Então você deixa só os lados de propósito, porque você sabia que você ia passando ela de novo. Pois é. E eu vou estar tentando fazer isso para guiar vocês no caminho direto. Como se fosse um caminho de serpente, beleza? Vamos descendo aqui então primeiro. Agora vai ter esse golem aqui, tá? Cuidado que os ataques deles são bem tranquilos. E utilizando a alma do Axie Error, você detona ele muito mais rápido, tá? Porque não vai dar para detonar com só essa alma não. Um pouco de ataque de espada também funciona. Beleza. Tem essa cadeira aqui também, coisa iônica, né? Você pode estar descansando, repulsando nela. Eu não quero destruir essa cadeira agora. Beleza, vambora. E agora vamos seguindo em frente, que a gente ainda tem algumas coisas a observar. Pode quebrar essa lâmpada também para recuperar um pouco de mana. Detona aí esse... Esse arqueiro, detona a armadura de bomba. Não sigam por aqui ainda, tá? Deixam esse espaço de lado. A gente vai fazendo a volta. Então venham para cá. Desçam. E venham para a direita. Chegando aqui nessa sala, um pouco mais à frente, se não me engano, na segunda lamparina vai ter uma crexine. Aí. Nessa crexine, a gente vai ter um segundo encontro com Célia Fork, né? Ela e os seus comparsas, né? Entre aspas. Na verdade, só não estou aí para encher o saco, né? Beleza. A coisa tranquila é só para... Premícios de incriminação, né? Mas é coisa pouca, coisa tranquila. Como eu falei, eu não entro ainda em detalhes que na história, né? Só vamos deixar passar essa crexine e vamos seguindo em frente com a nossa jornada. Até a risadinha de bruxa ela deixou, né? Assustador. Seguindo aqui em frente, agora é só quebrar esses dois candelabras aqui. E olhem só que temos agora um caminho para a esquerda, bloqueado por uma porta. E uma para a direita, que é a salinha de save. Pressionem para cima e selecionem Yes para salvar. No meu caso, eu não vou salvar aqui. Só vou deixar em frente. Vamos aqui agora na porta do chefão. Vamos precisar desse selo, tá? Da mesma forma que o primeiro chefe. E vou estar explicando tudo para vocês sobre o primeiro chefe. Primeiramente, cuidado com o laser. Opa! Que isso, meu velho? Oh, que agressão é essa? Vamos ver o que tem aqui para esse lado. E aqui desse lado temos... Ele! O grande segundo chefão do jogo. O Baelor. Ou Balor, para os mais íntimos. Vindo da primeira saga, né? Sendo que ele era um pouco mais indestrutível do que esse aqui. Esse é até bem mais simples, tá? Vou estar explicando. Não é uma grande explicação. O Baelor, segundo chefe do jogo, tem 900 HP. Não é muito difícil. Sua maior fraqueza são ataques de espada ou de lança. Ele tem três tipos de ataques especiais. Que são esses dois socos, tá? Um soco fraco e um soco médio. Ele tem esse ataque de laser, que é poderosíssimo. E tem o soco concentrado para cima, que é o seu ataque mais forte. Se você ficar igual que eu fiquei, vai levar um dano de pelo menos 40 ou 50 pontos de vida. Dependendo do seu level, tá? Mas o resto não é muito grande coisa, não. É mais um inimigo fraco do castelo em si, só com muito HP. Beleza. Chegando ao final da vida dele, é só fazer um selo e exterminar uma vez por todas. Tchauzinho, Baelor. Muito fraco. Ok, pega a vidinha e vamos lá. Conquistamos a alma do Baelor, que é uma alma de habilidade. É uma espécie de alma tática. E permite que você faça uma coisa peculiar. Quando você voltar, você vai se deparar com esse monte de blocos. Você vai ver que não vai conseguir passar, tá? Certo? Utilize-se da sua canequinha Styles. Caso a sua alma ou a sua habilidade do Baelor estiver ativada... Mas, Ami, como é que eu vou saber se a minha habilidade está ativada? Vou estar explicando rapidamente pra vocês, beleza? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês acessem o menu. E vindo aqui diretamente na aba de habilidade, observem só que temos uma lista. Por enquanto, só temos a alma do Baelor. Do lado, tem escrito ON, que significa que está ativado. Pressione o botão A para desativar ou ativar novamente, beleza? ON, ativado, OFF, desativado. Sabendo disso, é só você ser feliz. Vamos voltar junto à gente. Utilize-se da sua canequinha Styles. Caso a sua alma ou a sua habilidade do Baelor estiver ativada. E vai acontecer isso aqui, ó. Clicando nos bloquinhos, em cada um deles você pode quebrá-los. E assim abrir passagem. Como eu vou fazer aqui agora, beleza? Então vamos lá. Quebra aqui os blocos e vamos seguindo em frente. Lembre-se. Se você estiver utilizando no PC, utilize isso do mouse. Se você estiver utilizando do DS, utilize a canequinha Styles, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a sala de save. Vou estar salvando o meu jogo e encerrar o episódio por aqui, beleza? Episódio que vem. Vamos continuar explorando essa área e vamos seguir para uma próxima. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem deixar o seu gostei ou favoritar, por favor, fique à vontade. Se não gostou também da mesma forma, porque afinal de contas, a sua opinião é o mais importante para a divulgação do canal. Caso tenha aguentado, se quiser ou puder, por favor, inscreva-se, porque se ajuda bastante a gente, ok? É isso. Espero ter ajudado vocês. Grande abraço. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.